Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de alinhar os fios e é claro né que eu vim trazer resenha de produto novo que eu comprei pro salão né e resolvi trazer pra vocês. Gente, o produto de hoje que eu trouxe eu já venho usando tá? Tem uma cliente minha que ela só usa esse produto então eu achei muito interessante e resolvi trazer pra vocês e a gente já começa o vídeo assim. Por que? Porque eu já me adiantei já que lavei o cabelo né. Bom, tem mais ou menos uns 4 pra 5 meses que eu fiz uma progressiva. Como vocês sabem eu montei o meu cabelo fazendo progressiva a cada 6 meses e mantei o meu cabelo com botox em 2 em 2 meses né. Pra manter o cabelo mais alinhadinho. Só que dessa vez nem botox eu tive coragem de fazer. Então hoje eu tomei aquela coragem e vamos testar produto e o produto de hoje é da marca Paiola. É a Paiola Profissional e eu vou usar essa máscara reconstrutora que é a progressiva deles. Eu vou testar hoje essa daqui tá? Que é biotina e colágeno. Gente, a máscara deles nem escrito Máscara reconstrutora tá? Mas não é uma máscara de reconstrução. Ela contém química, ela é uma progressiva. Deixa aqui bem claro pra vocês. É... Eu tô vendo muitas meninas ir lá, vocês vão ouvir barulhinho de chuva porque tá chovendo. Eu tô vendo muitas meninas ir pro salão falando que tá fazendo reconstrução, marca reconstrutora. Quando chega lá com o produto eu vejo que é uma selagem, que é uma progressiva. Então tenham cuidado que algumas progressivas tá vindo como cauterização e outras tá vindo como reconstrução, tá? Essa aqui vem escrito máscara reconstrutora. Mas quando a gente para pra ler a gente vê que ela contém ácido iralônico, ácido lácteo, biotina e colágeno. E ela é uma progressiva, certo? Bom, eu já adiantei aqui todo o meu processo. Já lavei os meus bebelos com o shampoo, tá? Que é esse daqui, gente. É um shampoo bem cheiroso. E ele fala que ele é um preparador de processos químicos. Limpa, harmoniza e desintoxica os fios. O que eu achei nele, gente? Eu lavei meu cabelo três vezes, porque meu cabelo estava imundo. Eu achei que ele não deixou o cabelo assim tão rígido quanto normalmente um shampoo anti-resíduo deixa. Ele é um shampoo transparente, tá? Vou botar aqui um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo? Ele é um shampoo transparente e super cheiroso, tá? Eu gosto de lavar o cabelo da cliente de três a quatro vezes. Fazer aquela limpeza profunda mesmo, pra que tire todo o resíduo de sujeira, de reparador, de creme, dos fios aí das clientes, tá? Bom, meu cabelo tá aqui lavado. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ele tá molhado. Tá aqui, ó, gente. E eu não gosto de desembarassar o cabelo pra depois que eu lavo com o shampoo anti-resíduo, principalmente o cabelo molhado. Lavado? Meu cabelo está assim, tá? Vai desbotar? Creio que sim, por conta da temperatura da prancha. Então, possa ser que meu cabelo desbosta. Tem mais ou menos um mês, quase dois meses que eu pintei de preto azulado. E olha, gente, meu cabelo molhado como é que tá. E chegou a hora de aplicar. A nossa selagem, ou progressiva, como vocês queiram chamar. Bom, aí, ela é um pouco líquida, tá? E algumas pessoas também conhecem essa selagem como botox. Mas é progressiva, tá, gente? Coloquei minhas luvas, dividi meu cabelo como eu tô acostumada e comecei a aplicação pela nuca, como eu sempre começo. A progressiva biotina e colágeno é 100% livre de formol e proporciona aos cabelos mais rebeldes um liso perfeito, indicado a paralisar cabelo afro. Tem em sua composição a base de vitamina A, B, C, biotina, colágeno e aminoácidos, que são propriedades reconstrutoras dos fios, ajudando a prevenir a perda de nutrientes no processo de realinhamento dos fios. Enquanto você alisa seu cabelo, as madeixas ficam protegidas e hidratadas, deixando a biotina e o colágeno presente na sua formulação. Proporciona um resultado duradouro de qualidade. Bom, meus amores, já acabei de aplicar em todo o cabelo, tá? E dessa vez eu fiz aplicação em todo o cabelo. Eu demoro muito pra fazer uma selagem no meu cabelo, eu demoro muito pra fazer um progressivo no meu cabelo. E eu só diminuo esse intervalo quando tem alguma coisa pra testar. E ela pede pra deixar aqui de 30 a 90 minutos. Eu vou deixar 90 minutos, tá? Vou enxaguar. Vou tirar todo o excesso do produto do cabelo. Não vou passar shampoo, vou tirar só o excesso do produto do cabelo. E vou vir com aquele processo de escovação e prancha, tá? Dependendo do horário que eu termine de fazer esse cabelo, eu vou lavar hoje, no mesmo dia, pra mostrar pra vocês o resultado com o cabelo molhado, se alisou, se não alisou. Porque está chovendo, gente, e eu não estou a fim de ficar gripada novamente. Então, dependendo do horário aí que eu terminar, eu lavo hoje, se não, eu lavo amanhã, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo molhado, se alisou. Então, esperar 90 minutos pra gente enxaguar, tirar todo o excesso do produto, escovar e pranchar. E aí 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 Tchau. Bom, meninas, parei pra você ver um pouquinho o quanto desbotou o cabelo. Em cabelo de cliente, eu não vi tanto desbotamento assim como eu tô vendo no meu. Então, por conta também da temperatura da prancha, ela pode vir desbotar ou não. Mas a recuperação tá bem lisinha. Eu só consegui lavar meu cabelo depois de 10 dias porque eu sofri um acidente. Eu acabei deslocando o cotovelo, mas aí eu explico em outro vídeo, certo? E com muita dificuldade, eu venho finalizar esse vídeo pra vocês. Então aí, meu cabelo tá lavado depois de 10 dias. Foi quando eu consegui lavar o cabelo. Gente, a parte de trás tem algumas partes que ainda ficaram um pouco anduladas. Porque é a parte que a gente não vê, é um ponto cego, a gente não vê direito. Mas tá aí o cabelo lavado e hidratado, tá? Vocês veem que tá bem lisinho. Raiz bem baixinha, né? Só mesmo com pequenos pontos de ondulação. Gostei muito dessa selagem. Ela deixou... Ela conseguiu retirar totalmente o ressecamento do meu cabelo. Eu sinto que meu cabelo tá mais oleoso, tá? Deixei o cabelo secar natural. Ainda tem algumas partes molhadas pra vocês verem o quanto baixou o volume e o quanto alisou. E o brilho que deixou no cabelo é maravilhoso. A única parte ruim foi mesmo esse desbotamento que teve. Meu cabelo ficou avermelhado novamente. Mas em compensação, em alisamento, super indico, tá? A reconstrução maravilhosa que fez no cabelo. E falta também que deixou o cabelo oleoso por conta de ser ressecado. Depois eu faço um vídeo mais detalhado sobre ela. Se gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, 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 tchau.